Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, o ar e a água, a libriana e o pisciano, compatibilidade, intimidade e sexualidade, 50%. Seria muito simplista analisarmos a compatibilidade de um casal olhando apenas o signo solar, o signo do nascimento. Quando o ideal seria olharmos para a carta natal de ambos e comparar cada aspecto. Ok, dito isso, vem o ar e a água, libra e peixes. Parecem não ter quase nada em comum. No entanto, não devemos esquecer que esta conexão está sendo realizada através de Vênus, o regente de Libra, que fica exaltada justamente em peixes. Como eles se tocam através deste planeta sensual e amoroso, eles podem encontrar verdadeira satisfação sexual juntos. Ambos podem ser amantes altruístas, preocupando-se mais com a satisfação de seu parceiro do que com a sua própria. A ternura não deve ser um problema aqui, pois nenhum desses parceiros gosta de agressão e rispidez de qualquer tipo. Pois suas abordagens da vida e da sexualidade são completamente diferentes. Eles podem descobrir muitas preferências sexuais diferentes das quais não estavam cientes antes, através de uma conexão de naturezas muito diferentes. Se eles não estivessem conectados por Vênus, seria muito difícil para eles criar um relacionamento de qualquer tipo. Pois suas abordagens da vida e da sexualidade são completamente diferentes. A Libriana tende a se atrair por alguém forte, apaixonado e confiante. A exemplo dos arianos, sua força oposta e complementar. Enquanto o pisciano tende a querer alguém gentil, compassivo e consciente de seus sentimentos. Mulheres de Libra tendem a desejar experiências sexuais rápidas e excitantes. E os piscianos tendem a desejar as experiências de forma lenta e sensual. Há um segredo aqui. A principal questão da velocidade geralmente é separada pela natureza rapidamente mutável do pisciano. Ou seja, ele tem uma enorme capacidade de adaptação. Exceto nos casos em que ele se mostre muito tímido para entrar em uma relação sexual com alguém tão abertamente sexual quanto uma Libriana. Confiança 1% Como dito em outros vídeos aqui do canal, a confiança tende a ser conquistada com o tempo de convivência. A necessidade da Libriana de ser aceita e apreciada por outras pessoas pode ser interpretada erroneamente pelo pisciano. Pois eles não entendem como a autoconfiança de alguém pode ser tão baixa. Essa natureza brilhante, sempre apaixonada, infantil e sedutora do homem de peixes pode não passar tanta confiança assim para ela no decorrer da relação. Que por sua vez não será capaz de confiar em alguém que mostra abertamente seu interesse por outras pessoas. A única maneira desses parceiros permanecerem em um relacionamento de confiança é abordá-lo casualmente e construir sua compreensão e confiança do zero. Como se nunca tivesse sentido nenhum relacionamento anterior. Intelecto e comunicação 5% Mercúrio em peixes está em exílio ou detrimento para o mental prático e lógico do dia a dia. Enquanto que na Libriana pode-se mostrar lógico demais, racional demais e até faladora e articulada demais. Em muitos casos, a Libriana pode valorizar o otimismo e a natureza ingenuamente infantil do pisciano. Infelizmente, muitas vezes, elas vão querer ajudá-los a crescer e mudar quem são para que possam ser mais felizes. O problema aqui está no fato da Libriana não saber ou tentar entender o que faria o pisciano verdadeiramente feliz. Isso pode ser um desrespeito básico e pode arruinar a base de todo o relacionamento entre eles. O principal desafio aqui é permanecer em um vínculo respeitoso, por mais louco que o pisciano possa parecer para Libriana, ou por mais rígido e chata que ela possa parecer para ele. Sua comunicação pode ser inspiradora, desde que não tentem mudar um ao outro, nem explicar um ao outro como devem pensar ou se sentir em determinadas situações. Ou pior ainda, ensinar um ao outro como se comportar. O homem de peixes pode ser bastante direto e espontâneo. E isso pode colocar em risco a imagem que a Libriana está tentando manter aos olhos dos outros. Se eles acharem as ações um do outro inspiradoras de alguma forma, podem chegar a um ponto em que se comunicarão verdadeiramente sem julgamentos. Emoções 15% A conexão emocional é apresentada principalmente através da adoração de Vênus no signo de peixes. Os signos de água são famosos pela carga emocional que nutrem em seus relacionamentos, fazendo com que se apeguem demasiadamente a seus parceiros. O desafio aqui é a momentânea necessidade de liberdade que a Libriana poderá sentir ao lado do carente e grudento homem de peixes. Afinal, sendo ela regida por Vênus e Saturno, é provável que chegue um momento em que ela queira voar, não alimentando muito as necessidades de carência do pisciano, que por sua vez pode se sentir profundamente desprezado e rejeitado. Lembre-se, o ar é livre, leve e solto, e a água fluida, penetrante e dependente de uma base estável para se apoiar. Como exemplo, a Terra não à toa seu elemento mais compatível e complementar. Mas a experiência aqui continua sendo válida. Valores Com Vênus em foco, ambos precisarão ser amados e valorizar aqueles que sabem como demonstrar amor, gostos para aproveitar a vida, a comida e o sexo, como deixar seus entes queridos satisfeitos. Isso pode dar a eles uma base sólida para um relacionamento sexual se eles se sentirem atraídos um pelo outro em primeiro lugar. O resto de seus personagens será muito diferente. E enquanto a Libriana tende a valorizar a consistência e a estabilidade, o pisciano valorizará a espontaneidade e a capacidade de seguir seu coração. Se ambos acreditam que têm uma missão aqui na Terra e suas missões se cruzam, podem inspirar um ao outro a lutar pelo que mais valorizam, seus nomes nas estrelas. Atividades compartilhadas A fama de indecisão dos Librianos é exatamente o que o parceiro de peixes não precisa para não se sentir completamente perdido na vida e em todas as atividades escolhidas. Como dito antes, a água precisa de base, precisa de uma base sólida. E Libra não é capaz de oferecer tamanha estabilidade. O problema aqui é que no momento em que a Libriana decidir se quer fazer algo ou não, o pisciano mudará de ideia cinco vezes sem saber se isso é o melhor para eles. Para seu relacionamento, para o propósito e missão de suas vidas. O questionamento da Libriana pode levantar suspeitas no pisciano com dolorosa facilidade. Apesar de tudo, eles podem encontrar atividades que gostem de fazer. Ainda assim, se nada funcionar, eles sempre poderão recorrer a qualquer tipo de arte. A verdadeira questão é, eles vão querer fazer realmente alguma coisa juntos? Este casal pode drenar muita energia um do outro e a confiança mútua, apenas tentando fazer um plano para a noite. Para os meses, para os anos ou para a vida. Resumo, 29% A Libriana e o pisciano tem um ponto de encontro na beleza de Vênus. Ainda assim, eles percebem isso de maneiras diferentes. Eles podem ter problemas reais para se ajustar à velocidade um do outro. E a qualidade mutável do pisciano, geralmente, não os ajuda a se abrir mais rápido para construir um relacionamento no ritmo da Libriana. Tanto Libra quanto Peixes podem se interessar desinteressadamente pela satisfação de seu parceiro. E isso deve ajudá-los a permanecer no lado bom de seu relacionamento. Aconteça o que acontecer entre eles. Se este casal superar o desrespeito e as expectativas irreais das personalidades um do outro, eles podem descobrir que compartilham um amor verdadeiro. O que acontecer entre eles é um dos anos ou do outro, O que é isso?